Decidimos iniciar a ampliação da Arena desde logo. Determinamos ao IPUGE que elabore o projeto executivo das cadeiras do FOS, que são 1.605 cadeiras. Em seguida, nos prepara esse termo de referência ainda esse ano para que essas obras possam ser iniciadas no início do próximo ano e estarem concluídas quando do início do Campeonato da Série A. As demais obras, elas prosseguirão então em seguida nas etapas posteriores. Teremos uma segunda etapa que vai abrigar mais 1.489 cadeiras no fundo dos gols e aí virá a terceira etapa que ampliará o estádio para 22.690 lugares.